Sempre estou lutando, eu nunca desisto e vou lutar muito mais ainda. O que eu puder fazer por eles, eu faço. Eu andava assim na rua, vi muito cachorro sendo atropelado, cachorros abandonados, e isso eu ficava na minha mente, nossa gente, coitado dos bichinhos. Aí eu comecei a levar pra casa, eu comecei com um e hoje agora eu estou com mais de 25. Já passou 400 cachorros aqui em casa já, porque eu pego, levo na clínica e põe pra doação. Agora os que ficam aqui são os que tem câncer, tumor, que o pessoal não quer adotar. Os cachorros aqui são muito felizes, porque eu não deixo cachorro amarrado. Os que ficam separados são os cachorros doentes, que não podem conviver com os outros. Aqui entra cachorro com parvovirose, entra cachorro com tumor, câncer, TVT, só não pode entrar sinomose, porque a sinomose é uma doença muito complicada. Eu vivo por eles, a gente faz o que a gente pode, a gente se incomove. Às vezes a gente tenta salvar eles e a gente não consegue, às vezes a gente chega tarde demais, tem uns que não resistem, mas pelo menos eles morrem sabendo que a gente tentou lutar por eles. Não tem ninguém por eles, a única pessoa que eles têm são a gente, protetores de animais. Quando eu chego do trabalho, eles já me esperam já lá no português, já sabem a hora que eu vou chegar. Na hora que eu abro o português, vem todo mundo em cima de mim, brincando. Nossa, aquilo ali não tem nada melhor que isso, viu? Aí brinco com eles, bolo nesse chão aqui com eles. Eu vivo feliz com o que eu faço. Trabalho, cuido dos cachorros, cada dia que passa eu gosto mais ainda desse trabalho. Cada coisa que eu vejo na rua assim, que eu vejo os bichos assim, na verdade a minha vontade é de acolher todos, né? Só que como aqui é alugado, o espaço não é meu, aí tem que ter uma quantidade de animais. A gente passa com muita dificuldade, eu já passei demais. Até hoje eu passo, né? Porque com o tanto de animais aqui que eu tenho, precisa de ração, e ração hoje em dia está muito caro, né? Às vezes a gente passa até dificuldade dentro de casa para poder cuidar deles. Eu já fiquei mais de uma semana sem se alimentar por causa dos cachorros. A gente passar fome já é ruim. Imagine um animal desse. Passar o dia sem comer. Hoje mesmo, se eu tiver só um pedaço de carne aí, se tiver um cachorro lá no meio da rua, eu vou lá e dou para ele, entendeu? Meu maior sonho é comprar um lote aqui e construir um abrigo. Que daí eu poderia fazer do meu jeito, eu poderia resgatar bem mais, pôr mais cachorro. E mesmo com muita, sempre cabe mais um, né? Mas é igual eu falo, a pessoa tem que ajudar. A gente sozinha não dá conta, porque cachorro tem muito gasto. Quando eu não ganho doação, às vezes eles ficam sem ração, eu faço um arroz aqui em casa, dou para eles. Porque nessa época de pandemia, as doações parou muito. É por isso que eu estou nessa dificuldade que igual estou hoje. Tem muita gente que critica, como é que você tem um abrigo e não quer passar o endereço para os outros? Quando eu morava lá no Parque das Nações, eu estava divulgando o meu endereço, porque as pessoas pediam. Aí o pessoal começa a encher caixa cheia de filhote no meu portão. É justamente por causa disso, porque o pessoal abandona. Então a forma de me ajudar é a pessoa doando uma roupa para me fazer o bazar, ou algum objeto para fazer rifa. Produto de limpeza, conta na clínica, ração, vermífugo. Tem o meu Instagram também, que tem o meu Pix. Tem a Vaquinha Online também. A pessoa que quiser me ajudar, pode estar indo no veterinário, lá na clínica também, para poder me ajudar na conta lá, que a minha despesa está muito alta. E às vezes eu posso estar com emergência aqui, aí como eu vou levar o animal lá, sendo que a minha conta está estourada? Qualquer ajuda que o pessoal dá é muito importante. Às vezes tem gente que fala, não, sai da sua vida, você está acabando com a sua vida, por causa de cachorro. Eu falei, não estou não. Eu estou salvando eles e vocês. Estão fazendo o quê? Vocês estão abandonando, vocês abandonam e eu resgato. Sempre estou lutando, eu nunca desisto. E vou lutar muito mais ainda. O que eu puder fazer por eles, eu faço. Nasci com esse dom já, desde pequeno. Nasci com esse dom já, desde pequeno.